Oi, meu nome é Amabile. E o meu nome é Mariana. E hoje nós vamos falar sobre o projeto Conhecendo a História do Brasil por meio da Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada no Cantos Lorenópolis do Instituto Federal de Santa Catarina. O objetivo desse vídeo é trazer um pouco da nossa experiência no projeto neste ano. Apresentar o formato da ANHB, o histórico do grupo de estudos e a metodologia usada por nós. A Olimpíada Nacional em História do Brasil é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido pelo Departamento de História por meio da participação de docentes, alunos de pós-graduação e graduação. Acontecendo desde 2009, a universidade criou um formato original, que busca trazer uma maneira inovadora de estudar a história do Brasil a partir de documentos históricos, imagens, mapas e textos acadêmicos. Mas como as equipes se organizam? Cada equipe é formada por quatro participantes, três discentes e um orientador. Aqui, no Laboratório de Imagem e Oralidade Franklin Cascais, nós temos três professores que auxiliam na realização da Olimpíada. A professora Jaqueline, o professor Viegas e o professor Eduardo. Geralmente, acontecem seis fases online e a grande final presencial na cidade de Campinas. Entretanto, com a situação excepcional da pandemia, o formato teve de ser adaptado. Com o propósito de minimizar os prejuízos para os alunos, a 12ª ANHB foi reformulada e aconteceu totalmente online, incluindo a fase final. A edição, que ocorreria no primeiro semestre desse ano, foi adiada por causa da pandemia. Diante disso, a comissão organizadora realizou mudanças para viabilizar o projeto e facilitar ao máximo a participação dos estudantes. Cada etapa teve a duração de sete dias corridos, para que as equipes pudessem usar os finais de semana para responder as questões. Ao todo, foram sete fases, sendo que a primeira, chamada fase zero, aconteceu com caráter experimental e de treinamento, para que os alunos se adaptassem ao novo formato. A prova também foi mais enxuta que nos outros anos, com três questões a menos. 2020 foi o quarto ano consecutivo da participação dos alunos do IFSC na Olimpíada, e é possível observar a demanda crescente por atividades extracurriculares ligadas à história. Uma demonstração clara disso é a participação cada vez maior de alunos envolvidos no grupo de estudos. Em 2017, apenas uma equipe participou da Olimpíada, com orientação da professora Jaqueline. Já em 2020, auxiliamos a inscrição de 18 equipes, que se dividiram entre três professores da área. Em 2019, a equipe Vividu foi convocada para a final em Campinas, e por ter alcançado a melhor classificação entre todas as escolas públicas da região sul do Brasil, a Unicamp lhes concedeu o auxílio de deslocamento e medalhas de cristal, que simbolizam a participação das equipes finalistas. E como foi a adaptação durante a pandemia do novo coronavírus? Com a suspensão das atividades presenciais, os professores e bolsistas do Laboratório de Imagem e Oralidade Franklin Cascais tiveram que se adaptar à nova situação. Entre setembro e novembro, ocorreram discussões semanais síncronas e assíncronas a respeito das atividades empregadas. Estes encontros se propõem a ser um espaço de pesquisa, debate e análise dos documentos históricos, e assim colocar os estudantes em posição de protagonistas da construção do conhecimento histórico. Seguimos com as atividades de forma parecida com as presenciais, utilizando plataformas de videoconferências para facilitar a comunicação entre os participantes. Trouxemos um exemplo de questão para que as pessoas consigam visualizar como é o NHB. A questão que trouxemos trata-se de uma charge do século XX. O seu enunciado fala, A partir da análise da charge de seus conhecimentos sobre o tema, escolho uma alternativa. As alternativas são Letra A O poder político de São Paulo e Minas Gerais adivinha de seus vastos colégios eleitorais e da riqueza que ambos obtinham com a produção de café. B A política do café com leite, expressão cunhada posteriormente, sugere um período de estabilidade e revezamento exclusivo de dois estados no poder, o que, contudo, não ocorreu. Letra C A revolução de 1930 coroou a aliança hegemônica das oligarquias cafeeiras do Sudeste. Letra D Em um contexto de sucessão de poder, os estados de Minas Gerais e São Paulo ocupam o topo de uma montanha com a cadeira da presidência, enquanto os demais estados da federação almejam, sem êxito, sua ascensão. Normalmente, as alternativas valem 5, 4, 1 ou 0 pontos. Nós, do Laboratório de Imagem e Oralidade, utilizamos um método para identificar os diferentes valores das alternativas. A alternativa que vale 0 é aquela que oferece alguma informação errada, como a alternativa C dessa questão. A que vale 1 costuma descrever de forma rasa o documento apresentado, como a alternativa D dessa questão. Enquanto a que vale 4 costuma trazer uma informação adicional, da qual seria necessário fazer uma pesquisa para encontrá-la, como a alternativa A dessa questão. A alternativa que vale 5, no entanto, é a que traz uma reflexão sobre o documento. É importante notar que, enquanto fazemos a Olimpíada, é esperado de nós um papel historiador. Então, a alternativa que vale mais pontos normalmente tem uma maior importância historiográfica, como demonstrado nessa questão na alternativa B. Enquanto gravamos esse vídeo, nossas equipes se encontram na quarta fase da UNHB. No momento de sua apresentação, é possível que já saibamos o resultado final da Olimpíada e esperamos trazer várias medalhas para o Ipskyo Liu. O projeto Conhecendo a História do Brasil por meio da UNHB se mostrou muito afetivo e impactante na jornada acadêmica dos estudantes. Agradecemos profundamente aos professores orientadores e a todos que contribuíram para que a realização desse projeto fosse possível. Esperamos continuar seguindo esse caminho para fomentar o estudo de história e sua discussão por muito mais tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto